Opa, aqui é o Victor Palandini e nesse vídeo vou te dar uma dica, uma super dica pra você aplicar de copywriting por telefone que pode aumentar essa conversão e fazer com que você consiga fechar mais negócios. Vamos nessa? Essa técnica se baseia no one-time offer. O que significa isso? É uma oferta única, uma oferta que acontece uma vez só. Então, muita gente por telefone tem o costume de falar assim, ah, eu vou pensar melhor, depois eu entro em contato. Ah, eu preciso ver melhor, ah, eu preciso isso, preciso daquilo e tal. E isso acaba minando as vendas, porque se você dá muito tempo pra pessoa pensar, a gente tende a procrastinar muito, né? Então, mesmo que a gente queira, mesmo que o produto seja importante, a gente vai deixar pra depois, né? Então, como fazer a pessoa tomar uma atitude naquele momento? E aí você cria uma one-time offer. É importante, então, você sempre ter uma margem ou ter algum bônus pra adicionar, porque aí na interação por telefone você fala assim, olha, se você fechar comigo agora, eu consigo baixar 10% de desconto, mas se você desligar, eu não vou conseguir dar esse desconto mais. Você tem que comprar pelo preço normal. A pessoa vai ficar naquela indecisão de, putz, compra agora ou não. E você vai conseguir ter uma resposta muito mais clara. O importante só é você acompanhar as métricas. Porque, às vezes, se a pessoa tiver que realmente pensar, ela vai declinar. E se você perceber que muita gente tá declinando, é porque, de fato, as pessoas precisam pensar. E isso acontece em produtos mais caros. Ninguém vai comprar um produto de 2 mil, 3 mil, 5 mil reais assim, fácil, por impulso, né? A pessoa tem que pensar mais. Então, por mais que você dê 200, 300, 500 reais de desconto, ainda assim o preço é elevado. Logo, fazer a pressão vai fazer com que ela fale, não, eu não quero mesmo, obrigado. Agora, se for um produto barato, 50 reais, 100 reais, 300, 500, depende do produto também. Se você faz essa pressãozinha, olha, compra agora, senão você não vai ter esse desconto. Então, você não vai ganhar um travisseiro extra, você não vai ganhar um não sei o que extra. A pessoa vai ter que tomar uma atitude naquele instante. Isso pode ser que aumente bastante a sua conversão, já que naquele momento ela vai pender e aproveitar o desconto, aproveitar a oportunidade. O ideal é você perceber assim, a pessoa tá mais interessada em fechar, ela só tá insegura, ou ela tá realmente querendo pensar. E aí você vai testando e vai aprimorando isso, que ao longo do tempo você vai achando sempre o timing certo de entrar com essa ação. E entrando com o timing certo, você vai ver que a conversão vai sim aumentar. Aí a pessoa fala, sim, beleza, eu quero, eu quero aproveitar. Você fala, ok, então eu vou te mandar o boleto, você tem que pagar esse boleto até amanhã. E é isso. Então, isso talvez já te dê um, ou então você pede o cartão, né? Me passa o lado do seu cartão aqui por telefone que eu já faço a compra pra você. Você, enfim, já realizar o movimento seguinte, já deixar a pessoa segura da ação que ela tomou, né? Que isso vai fazer com que ela também tenha mais tranquilidade, que ela não se arrependa depois. Porque por mais que ela não vai ter o dinheiro de volta se ela se arrepender, ela vai ficar um pouco desgostosa com a situação e isso não é bom pra sua marca. Então, o ideal é você abraçar essa pessoa que falou sim e, beleza, ó, uma decisão certa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e você continuar, entre aspas, vendendo. Não simplesmente ir cobrar da pessoa e, beleza, então agora que você comprou, tchau, né? Não me ligue mais, né? Não, você continuar sendo simpático e a pessoa ver que, de fato, ela tomou a decisão correta, tá bom? Então, teste o one-time offer por telefone e você vai se surpreender com os resultados. E para mais dicas como essa, aqui embaixo tem um link para o meu e-book grátis, Copy Motivators, onde você vai entender os motivadores humanos por trás de toda decisão. Isso vai te ajudar a utilizar argumentos mais emocionais, mais persuasivos para conseguir mais conversões. Espero lá pelo e-book, então, e qualquer dúvida é só entrar em contato, só deixar nos seus comentários aí e simbora para o nosso próximo vídeo. Até logo, tchau, tchau.